Em tempo, o futuro Onix SUV terá um porte menor que o do Tracker, no máximo matando as versões mais baratas do SUV mais velho, e não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Em breve, a Renault irá lançar no mercado um crossover com a mesma pegada do Fiat Pulse, justamente para concorrer com o modelo da marca italiana, mas isso você já sabia, certo? O fato é que o segmento ganhará mais um integrante, desta vez da Chevrolet, modelo que é chamado internamente de SUV do Onix, embora esteja mais para um crossover. A informação foi apurada pelo Altos Segredos, o site levantou que a marca já está trabalhando em um inédito modelo com essa pegada. A proposta é trazer um produto baseado na atual geração do Onix, entretanto, apresentando a nova linguagem global da marca, tanto externamente quanto na parte interna. Ainda em fase inicial de desenvolvimento, o projeto atuará no segmento do Fiat Pulse e dos futuros projetos da Renault e Volkswagen. Mas se acalmem, estamos falando de algo para ser lançado de 2025 em diante. De qualquer modo, é bem provável que o tal modelo ganhe mais espaço na mídia nos próximos meses, ainda mais levando em consideração que sua produção será em gravataí. Será que teremos algo parecido com o Chevrolet Trailblazer americano? Estamos de olho! Chevrolet apostará em SUV do Onix para bater de frente com o Pulse Nivus. Segundo apurações do site Altos Segredos, a Chevrolet está iniciando o desenvolvimento de um novo modelo para a marca no Brasil, esperado para 2026. O SUV inédito será posicionado abaixo do tracker, e seguirá a mesma receita dos futuros concorrentes, onde utiliza como base um hatch compacto, alterando apenas os balanços dianteiro e traseiro, além da novo conjunto de amortecedores. Ainda em fase embrionária, o chamado SUV do Onix, será produzido ao lado do Onix Hatch em gravataí Rio Grande do Sul, aproveitando o monobloco já existente do carro, ou seja, estrutura geral, portas, para-brisa, caimento de teto e vidros. Previsto para ser lançado em 2025 já como linha 2026, ele terá porte atualizado, entregando o comprimento na casa dos 4,16 metros e altura de no máximo 1,60 metros, porém manterá os 2,55 metros de entre-eixos e 1,73 metros de largura. No quesito design, seguirá a atual proposta da Chevrolet, onde a dianteira será robusta, entregando painel frontal totalmente novo, além de capô, para-lamas e conjunto óptico duplo, bem aos moldes da nova montana. A traseira receberá nova tampa do porta-malas, e consequentemente novas lanternas e para-choques. O interior contará com um banho de loja completo, ganhando novo padrão de acabamento em portas, bancos e painel totalmente redesenhado. O quadro de instrumentos será 100% digital e terá integração à central multimídia, que será herdada do Tracker RS chinês. Já na parte de segurança, ele manterá o padrão da plataforma Gen, onde entrega seis airbags, freios ABS, controles de tração e estabilidade além do sistema de partida em rampas. Sob o capô, compartilhará o motor 1.0 Turbo Flex 3 cilindros com os irmãos de plataforma, em que atualmente entrega até 116 cavalos de potência e 16,8 kg de torque máximo. Porém, vale relembrar que em 2025 entrará em vigor o Procon VL8, portanto os números de potência e torque poderão ser atualizados. E aí, curtiu a novidade? Acha que fará sucesso? Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário.